Ao celebrar a Rio+, esta cantata relembra a melodia que marcou a Eco 92, Forever Green, composta originalmente em inglês pela genialidade do cidadão do mundo, Antônio Carlos Jobim. O que é que eu fiz para você? O que é o verão e o azul? O que é o azul? O que é a casa que eu fiz para você? Por fim, gostaria de agradecer aos músicos e ao maestro Cláudio Coen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui presentes. Muito obrigado pela atenção e viva a Rio+. O que é a casa que eu fiz para você? O que é a casa que eu fiz para você? O que é a casa que eu fiz para você? A Cidade do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui presentes. A Cidade do Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui presentes. Quero o meu futuro Quero o meu futuro No universo de estrelas a árvore é frondosa E tá desfolhando Quero o meu futuro Quero o meu futuro O infinito dos mundos A árvore cristalina E já tá aturvando Quero o meu futuro Quero o meu futuro Quero o meu futuro Quero o meu futuro Quero o meu futuro